O mundo mudou. As transformações estão por toda parte. E nós estamos preparados. Bem-vindo ao nosso mundo. O mundo do produtor associado Langiru. A Langiru está presente na minha família desde os meus pais, de geração em geração. Uma história de cooperação, de empreendedorismo e desafios. Quando a gente começou, a gente estava talvez alimentando poucas famílias na área urbana. E hoje com a nossa produção, nós estamos alimentando milhares de pessoas. É um orgulho, é uma gratificação. É o trabalho abnegado, com técnica e paixão, que garante a tradição e a imagem de uma das maiores cooperativas do Brasil. Produzimos de sol a sol, cuidamos e preservamos o bem-estar e o ambiente. Zelamos pelo bem feito, acompanhamos cada passo da nossa jornada e agregamos valor. Hoje está ficando a produção toda aqui, está mudando a minha vida e a vida da minha família. O mundo não para e nós seguimos em frente, de geração em geração. Somos fiéis aos nossos princípios. Reafirmamos nosso compromisso e paixão em produzir alimentos, sempre com a melhor qualidade. O mundo precisa de alimentos e produzir os melhores é da nossa natureza. Langiru. Alimentando gerações.